Pra você começar o ano já fazendo bons negócios, ótimos negócios, só com a TV Paulista, né, Darcy? Sem dúvida. Aqui você encontra tudo em aparelhos novos e usados, TVs, som, videocassete, filmadoras, produtos novos, também de super qualidade, né, marcas super famosas, né, Darcy? Sem dúvida. Aliás, Débora, eu tenho dito com frequência, do gênero, a TV Paulista é a maior loja de São Paulo, tá? Por que a maior loja de São Paulo do gênero? Pelo seguinte, porque nós trabalhamos com produtos usados, você sabe, né, e também trabalhamos com produtos novos, ou seja, a gente faz aquelas trocas. Quer dar um exemplo? Você sabe mais ou menos como funciona. Bom, se você tiver um videocassete com defeito, você quiser dar entrada num televisor, você dá o videocassete e parcela o restante. Exatamente, até seis vezes, ou então com qualquer cartão de crédito. Com qualquer cartão de crédito? Exato. Seis vezes, qualquer cartão, mais moleza que essa, a TV Paulista não tem jeito, né? Falou videocassete, falou televisão, falou aparelho de São, falou filmadora, é na TV Paulista. E já que ele falou em filmadora, eu vou te mostrar aqui cada joia. Olha só o tamanho dessa câmera. É super qualidade, né, Darcy? JVC? JVC, essa filmadora, inclusive, é nova, tá? Bom, não dá, quem tá olhando tá observando, né? Pagamento até seis vezes, pode dar uma ousada como parte de pagamento, aliás, outro equipamento também pode. Tem muito mais aqui. Seis vezes para pagar cartão de crédito, aliás, falou também filmadora, tem que consultar a TV Paulista, nosso preço é maravilhoso. E outra coisa, já pensou que delícia você levar para a praia, para o campo, para onde quer que você esteja, qualquer viagem, você leva a filmadora, você fica com aqueles momentos guardados para o resto da sua vida. É um aniversário, é uma festa, é um casamento, não sei o que for. Tudo, tudo, você pode filmar e o precinho da TV Paulista, hum, é muito em conta, vale a pena você conferir. Outra coisa, vamos dar mais uma passeada aqui, o pessoal do interior tá me perguntando, meu Deus, eu tô louco pra ir na TV Paulista, como é que eu faço e tal. O pessoal do interior tem vontade, mas São Paulo é longe, tá? Então faz o seguinte, ó, pega o final de semana, inteirinho, eles ficam abertos aqui de domingo também, né? Isso, domingo das 10h até 15h, sábado, todo sábado, aliás, domingo, todo domingo, tá? Sábado das 8h30 até 15h também, tá? Agora, pessoal do interior, vamos sim. O pessoal do interior faz o seguinte, dá uma ligadinha antes pra cá, pra conferir se o aparelho que ele tem em casa pode ser trocado, ou então pode ser comprado pela TV Paulista. Pode ser comprado também, exato. Vocês informam tudo por telefone. É, porque se eventualmente surgir, assim, algum item que a gente não trabalha, pra que o cliente não perca tempo, obviamente a gente dá uma dica por telefone, tá? Mas isso é difícil, Débora, porque a maior parte a gente trabalha. Vocês compram tudo e outra coisa, gente, eles têm aqui uma equipe técnica especializada mesmo, eles revisam todos os aparelhos, que os aparelhos usados aqui são vendidos praticamente como novos, né, Darcy? Ah, sem dúvida. Tem garantia. Nota fiscal, certificado de garantia da TV Paulista, pra tudo, olha, falou em troca, falou em som, falou em TV, falou em vídeo, falou em filmadora, tem que consultar a TV Paulista. Olha, se você não vier aqui na TV Paulista, você vai perder de fazer um bom negócio. Tudo em som, videocassete, filmadora e... Novos e usados. Novos e usados. Quer coisa melhor? Então já começa o ano bem, vem pra cá, você do interior, da Baixada Santista, que tá louco pra fazer um bom negócio, corre pra TV Paulista, aproveita o final de semana que eles estão abertos aqui, e a gente volta daqui a pouquinho mostrando mais coisas, porque aqui tem muita coisa pra mostrar pra você, tá bom? A TV Paulista tá aberta de segunda a sexta, das 8h30 até as 18h, aos sábados das... 8h30 às 15h. Às 15h e no domingo... Todo domingo, das 10h às 15h. Todo domingo, frisando bem isso, tá? Fica na Silva Bueno, 1543, no Ipiranga, o telefone, anota aí o telefone na sua agenda, em 915 7044. Esse telefone, você tem que anotar, porque um dia, com certeza, você vai precisar. TV Paulista, já já a gente volta daqui.